Estou fracassado e ando bebendo Foi você ingrata que foi meu amor Você pouco a pouco foi me esquecendo E hoje em meu peito eu sinto essa dor Se você soubesse o quanto padece E te não esquece este trovador Esta solidão com tantos fracassos Eu sinto em meus braços O teu calor Nos braços de outro parece feliz A sorte não se quis me ver contrariado E hoje nos bares de copo na mão Vejo sua imagem a ser pro meu lado Bebendo eu esqueço você meu amor Que foi linda fora do meu jardim Pois quem ama sofre Eu estou sofrendo Por você ingrata Não tento de mim Se você um dia Em flor ao perdão Nesta ocasião Não vou perdoar Porque já sofri Nos bares Eu fico encostado Somente ao meu lado Atasada do meu lado Atasada do Atasada do Atasada do meu lado Atasada do meu lado